Tipo, uma coisa que eu fico sempre pensando é que, assim, pensa só, a maior parte dos avistamentos que popularmente a gente fica sabendo acontecem nos Estados Unidos. Popularmente todo mundo tem essa imaginação, né? É porque, assim, os Estados Unidos dão muita atenção pra esse tipo de coisa, todo mundo tem celular, né? E lá o pessoal sempre foi mais avançado do que a gente aqui de terceiro mundo. Mas esse é o ponto. Agora, o Brasil, só pra você ter uma ideia, ele tá em segundo lugar. Em quantidade de casos. De avistamentos. Mas aí, por quê? É porque a gente tem tecnologia? É porque a gente dá atenção pra isso? Não. Por conta da extensão territorial do Brasil. E que, no passado, década de 80, 90, a gente tinha muitos ufólogos atuantes. Hoje já morreu um monte, né? Então, aqueles pioneiros que faziam uma pesquisa de campo nos Estados por aí, Bahia, Amazonas, Minas, sul do país, o interior, Goiás, Brasília, etc. Esses aí já morreram tudo. Então, hoje, o que a gente tem? Ufólogo de gabinete. Que fica assim, coletando, né? Entra lá na internet, apareceu uma luzinha não sei aonde, está divulgando. Aí o cara vai lá, faz um vídeo, faz não sei o quê. E nem saiu de casa pra ir ver, pra entrevistar uma testemunha, pra ver o local, pra ver se, de repente, poderia ter uma explicação lógica, aquilo. Eu faço isso. Eu ainda faço. Acho legal. Agora, tem gente que não faz, né? E aí você propaga o assunto ufologia de forma equivocada. Parece que é um número maior e, na verdade, é bem menor. E muitas coisas poderiam ter explicação. Só pra você ter uma ideia, grupos militares que estudam isso, que já existiram e que existem, vamos pegar um aqui, o Cridovni, por exemplo, do Uruguai, que é um órgão que estuda a OVNI pela Força Aérea Uruguaia. Esse Cridovni, ele chegaram à conclusão que 3% está em livro. Eles já escreveram livros das pesquisas ufológicas. Ele falou que 3% é algo anômalo, que não tem uma explicação dentro da natureza, dentro de um fenômeno astronômico, não é uma tecnologia militar espiã, diferente. É algo diferente. Mas aí, veja, se 3% é anômalo, 97% tem explicação. Então, pode ser erro de interpretação, um balão, um balão junino, um satélite Starlink, o fogo fato, o raio bola, pode ser um monte de coisa, o Red Sprite, o Sprite, que é vermelho, que até apareceu no programa ontem. Sim, ontem eu estava vendo. Mó legal, né? Ah, o Sprite. Então, só que o Sprite, é que nem, por exemplo, o Sacani, eu cheguei a ver ele falar num podcast que o caso de Maio de 86 era aquilo, na visão dele, né? Maio de 86 seria o quê? É a noite oficial dos óbvios. Ah, sim, imaginei. Então, só que o que acontece? Aquele fenômeno do Sprite, ele se dá numa camada média e alta, ou seja, 95 quilômetros acima. E o fenômeno da noite oficial dos óbvios apareceu bem mais abaixo. Na linha das árvores, assim. E assim, foi detectado em três tipos diferentes de radares. E para você detectar um Sprite, você tem que calibrar um radar para pegar aquilo, porque aquilo é energia de plasma. É diferente de um plot concreto de um objeto voador não identificado. Porque, assim, quando ele detecta no radar, nos radares que a gente está acostumado, de bordo de aeronave, ou mesmo em aeroporto, etc. É porque a coisa que está ali tem que ser sólida. Ela vai repetir o eco, o eco radar, então vai aparecer no escopo do radar um pontinho ali como uma coisa sólida. Ou seja, reflexo, alucinação, ilusão de ótica, energia telúrica. Isso não vai sair no radar de jeito nenhum. A não ser que você calibre para isso. Só que os radares estão adaptados para pegar o que? Avião, helicóptero, coisas sólidas. E não em Sprite. Sim, mas o ponto que eu queria chegar naquele momento que eu estava falando sobre os Estados Unidos é o seguinte. Você mesmo falou, todo mundo lá tem celular, né? E, cara, imagino que a maior parte da população tenha um iPhone de última geração. Todas as vezes que a gente tem qualquer material, seja de OVNI, que viraliza na internet, ou que seja de um ET, mesmo uma criatura, é sempre um material que está com a imagem degradada e não expressa a qualidade que eles têm no bolso. Sei. Então, como é possível sempre ser assim? Eu nunca vi uma imagem em Full HD de um... Eu nunca vi uma imagem de hoje em dia, né? Eu vejo mais coisas antigas. Você quer ver uma imagem que eu tirei com um iPhone 5S? Vamos ver. Você quer ver? De dia, em São Bernardo do Campo. Vamos aí. São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. Essa história... Essa história é assim. Eu... Eu... Eu trabalhava, naquela época, agora já estou aposentado, trabalhava no Banco do Brasil e aí eu saí para o almoço, né? Para... Para almoçar e no retorno, passando pela Avenida São Paulo, no Jardim do Mar, ali em São Bernardo, eu vi um brilhinho assim no canto do olho, aí fui olhar e, de repente, era um objeto em forma de disco, totalmente sem nenhuma janela, nada. Era simplesmente colido e aquele negócio, eu falei, é um disco aqui. É um disco voador. Esse aqui. Isso daí. Na verdade, é esse objeto aqui, isso aqui já é ampliação dele. essa parte preta aqui é o reflexo do Parque Lazuri, que é um parque verde, onde o pessoal corre. Então, ele estava refletindo o parque de baixo, ele estava bem alto, isso aqui é partes do parque e aqui é um poste, que eu tive a preocupação de pegar com o iPhone 5 para a gente ter o quê? Um parâmetro de altura e até o tamanho do objeto depois. só que o que aconteceu? Quando eu tirei a primeira foto com o iPhone 5, que era um iPhone que eu usava até corporativo, do banco, eu fui tentar puxar na telinha, porque o iPhone dá para você puxar assim e ampliar. Não deu tempo, o objeto fez um movimento de L e subiu. Ficou só em uma única foto. Esse movimento, muita gente fala sobre essa coisa de fazer assim e subir. Você acha que todos os ovnis votam no Lula? É isso que você quer dizer? Não só os ovnis. É isso que você está ensinuando. É, enfim. E, assim, esse movimento de L ele é muito comum, né, em alguns casos ufológicos, que já foi relatado, né, em alguns outros casos também. Então, ele estava falando lá, o iPhone é difícil. Agora, eu vou te falar assim, a minha experiência, eu tirei a foto desse negócio aí e realmente é difícil, porque você não está esperando que vai ver alguma coisa e, de repente, o fator surpresa ali te pega de calça curta. imagina de noite, isso aqui foi de dia, mas de noite, aparece uma luz lá e você fica olhando, será que é? Será que não é? Isso não é um avião. nisso, de repente, o objeto está fazendo uns movimentos mó legais que, se você tivesse filmado, seria uma filmagem top, só que aí você fica naquela tentando discernir o que é o negócio e aí quando você fala, pô, não, é realmente um negócio estranho, vou filmar, aí o negócio, pô, vai embora. Então, mas aí que tá, ninguém nunca conseguiu fazer uma imagem boa de nada, tipo, não é só o IT, é tudo, cara. Não tem, tem imagens muito boas. É alienígena no seu quintal, é, putz, velho, tudo, é lobisomem, cadê essas imagens bem feitas? tem imagens. Já existe tecnologia pra você filmar em 4K com o seu celular. Mas aí entra aquela coisa também, se tem uma imagem muito bem feita, será que não é isso que preocupa? Ó, essa aqui, por exemplo, é em Hungarie no Peru, você tem o, a estrutura disco ideal, tem... Sabe o pessoal que encobre isso, sabe? Cara, isso me deixa muito, tipo, caramba, velho, olha o nível que a gente tá chegando e ainda não, não apareceu. Você acha que as crianças de hoje em dia, você acha que a geração Z olha pro céu, cara? O pessoal tá tudo olhando pro chão, ninguém filmou nada pra viralizar. São Bernardo, que é São Bernardo em 2022. Eu vi essa imagem alguma vez na minha vida na internet. Eu me lembro muito dessa imagem, que tem uma casa de tijolos e... Ó, isso aqui foi policiais da polícia militar de Santo André que tiraram em 77. Ou seja, era filme de rolo ainda. Caraca. E a gente tem ainda uma qualidade razoável. 1977. e assim, a testemunha, ela é de credibilidade, né? Porque foram a equipe dos policiais militares lá que tiraram esse negócio. Quer ver uma outra... Uma outra coisa? Loucura, cara. Um negócio de foto, assim, né? Pois é. Ó, aqui, por exemplo, algumas no mundo aí também, mais recentes, né? 2023, 2021, 2022. Aí já luzes noturnas também. Porque o que que tá acontecendo? Tá tendo uma onda de avistamentos muito grande, não só no Brasil, mas como no mundo também. No Brasil, só no canal Enigmas e Mistérios, eu fui fazendo uma tabelinha e já passou de 250 casos. Nessa tabela aqui tem 204 casos. e a gente percebe que os meses top foram julho e depois novembro e dezembro. Você pegar novembro e dezembro deu 57 casos. Caraca. Galera, vem no Natal, né? Aqui é o... Natal é novo. Agora, julho tem que dar um desconto. Por quê? Porque a gente tem as festas juninas e julinas. Então, tem muito balão também no céu. É. Então, muita coisa aí pode, de repente, ter uma explicação lógica. Mas, outras coisas, não. E o que a gente vive, experiencia? Está tendo uma onda. Está acontecendo um fenômeno insistente agora, nesse momento. Então, a gente vive hoje no planeta Terra aí com relação a santo OVNI. Alguma coisa vai acontecer. Alguma abertura. Estados Unidos falando demais. Congresso americano tratando isso publicamente. A NASA, que nunca tinha se pronunciado sobre o assunto. Veio agora recentemente. Quatro horas de live falando de vida extraterrestre, de ET. Caraca. O que foi que eles falaram? falaram que tem que aprofundar o estudo dos OVNIs, dos UAPs, e que tem que ser algo que não pode ser baseado somente em relato, mas que você tenha equipamentos para medir, sensores para detectar. ou seja, aí você combina... Nacionalmente isso. Nacionalmente. Porque aí vai ter registros mais fidedignos do que está ali. Porque, assim, um relato, de repente, você pode interpretar alguma coisa de acordo com o que você conhece. Agora, um sensor, ele vai te dar. O objeto é triangular. Realmente. Tem uma luz aqui, tem uma fonte de calor ali. Então, ele vai... Um infravermelho ou algum tipo de sensor, ele vai te dar algo real de que está aparecendo ali. Então, é isso que eles querem. A NASA, ela está interessada nisso. Aí, o que o Biden fez, o presidente Biden? Ele aprovou agora o orçamento do Pentágono da Inteligência e dos OVNIs, 858 bilhões de dólares. Se existe alguma coisa, eles querem chegar primeiro, é isso? E, fora isso, eles criaram um escritório para pesquisar OVNIs que se chama AARO, onde o diretor é o Sim Kikpatrick, um diretor lá que está bem imbuído de tentar trazer algumas respostas a respeito desse assunto. Agora, o que eu quero ressaltar nessa história toda? Você não gasta 858 bilhões de dólares incluindo o negócio de OVNI se fosse ilusão de ótica, se fosse uma coisa que não tem sentido. Eu concordo, é realmente suspeito. a qualquer momento deve estar em andamento uma agenda para que se reconheça a vida extraterrestre de alguma forma. Isso é o que eu tenho entendido fazendo aí uma leitura de contexto no que está acontecendo no mundo e principalmente nos Estados Unidos com relação a essa abertura, falando de OVNI e tal, agora as denúncias que vão ocorrer. então a gente percebe que alguma coisa vai acontecer. e aí a população mundial vai ter que se adaptar a essa nova realidade, vai ter que quebrar paradigmas e o podcast, as televisões tratando desse assunto também estão prestando um serviço de orientação à população para que quando esse dia chegue as pessoas estejam mais sintonizadas com esse assunto. Aí não vai ser tanto choque. É o suco da orientação. Pô, muito bom. Não, rapidão. Conversa muito foda. Vamos continuar. A gente vai tipo... Não, vamos partir aí. Só que assim, amanhã às oito da noite no mesmo canal, no mesmo lugar. Isso aí. Com o Edson Boa Ventura. Com o Edson Boa Ventura. É isso aí. E tem uma coisa que eu quero dizer para eles antes de acabar. Diga. Assiste todos os cortes dessa entrevista com o Edson. Porque no final a gente tem uma revelação bombástica de outro mundo que a gente vai trazer aqui nesse programa. Eu estou me coçando para saber porque eu ainda não faço a menor ideia. Eu também não saquei o que que era não. Assiste. Só assiste. Tudo bem. Até amanhã. Pariga, cara, Gui. Bicho, está difícil. Eu estou tomando muito. Eu já tinha tomado refrigerante. Estou tomando suco e estou com uma vontade no banheiro. Tem que ir, cara. Né? Tem que atender o chamado. Está curtindo o suco? Se inscreve. Ativa o sininho. Comenta. Curte. E arroba Vende Suco em todas as redes sociais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí